O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui não! Aí, pessoal do Youtube! Tá vendo? Você não dizia que a comédia é minha? Estou aqui no... Restaurante no Cachetaria Saborjando! Faz a propaganda aí! O que é o seu nome mesmo? Neide! O Xande esteve aqui Entrou na surdina e tal Depois fez a propaganda E não se apresentou Agora está até procurando os vídeos dele aqui E... E está todo mundo vindo aqui E chega aqui e fala do Xande E quer dizer, ele não se apresenta O pessoal quer saber quem é o Xande Vamos lá colocar esse vídeo para ela aí Você é a? Você é? Érica! 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 Vem aqui você vai aparecer lá no Youtube! Todo mundo está lá! Érica! É! Todo mundo está lá! Então, pode filmar a comédulha? Pode filmar a comédulha? Pode filmar a comédulha? Pode filmar a comédulha? O link! Para filmar! Aí, pessoal! Para vocês terem uma ideia! O fornalenha! O fornalenha! Vou fazer só... É de gratuíta essa propaganda aqui! Fogalenha! Comida fresquinha aqui! Acabei de bater maior chefa aqui! Aí, ó! Macarrãozinho! Né? A carne de porco! O que mais aqui? Um monte de coisa tem aqui! Eu comi aqui! Eu estou até com medo de pegar a estrada agora! Porque eu acho que eu vou dormir! Olha o fogão comendo solta ali! O fornalenha! Sabores de Minas, hein! Aí tem uma saladinha aqui também! Está vendo? Saladinha! Frutinha! Aí, meu camarada! Ela permite eu estar filmando lá! Seu! 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 Fernando! Não, Fernando! É o Britão! Isso aqui vai estar lá no Youtube! Isso aí vai estar lá no canal do Britão! Alô! Josiu do Brito! Aí vai estar lá no vídeo lá! Faz assim! Eu estou vindo de São Paulo! E estou indo para Recife! De Recife vou para Reimócio, na Bahia! Viagem! Vai parar aqui para bater um anga aqui com vocês! Beleza? Bravo! Você que é o dono? Você que é o dono, né? Isso aqui que é o proprietário aqui, ó! Beleza? O proprietário! Aqui é a herdeira! Você é a? Você é a? Isabela! Aqui é a Isabela! Aí, Xande, ó! Tá vendo? Eu estive aqui, ó! Você anunciou o, né? O restaurante aqui, ó! O Sabor de Minas! E... Ó! Eu parei aqui para correr! Já fiz analisado com o pessoal aqui, tudo aqui! Gastei uma grana com eles aqui, mas não deu nenhum descontinho para mim aqui! Beleza? Tá bom? Não tá bom, então! Tá filmado aqui! Então, aqui... Brito! Meu canal é Josildo Brito! Se você tem alguns vídeos lá, né? De... Que eu fiz com a moto, mas um vídeozinho, né? Agora esse aqui vai tá... Você vai... Você colocando lá... É Josildo Brito! Aí vai... Acho que daqui a um... Um mês, né? Porque eu só vou voltar de viagem no mês que vem! Aí já vai tá lá no canal, ó! Tá bom? Não é muito bom! Tá! Muito obrigado! Tudo bom pra vocês também, ó! Muito obrigada mesmo! Vou ficar com a minha esposa ali, minha filha! Não! Vamos ver na volta se der! Né? Se der na volta... Eu vou passar com os amigos! Isso! Se der na volta, eu vou passar aqui! Onde que é? Pode vir lá! Aí, pessoal! Sabores de Minas, hein! Tem a cachaçaria aqui, ó! Opa! 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 Essa aí, ó! Essa baluache também é produção própria! Essa é fabulosa também! Olha! Fabulosa! Tudo a gente produz! Aí, pessoal! Sabores de Minas, aqui! A gente mais vende aqui! É sabor de Minas e baluache! Ah, é? Legal, hein! Tá vendo aí, pessoal? Ó! Sabores de Minas, aqui na BR... BR... 251! Ixi! É que eu tô emocionado aqui, né? Ó! A cachaçaria aqui! Vou fumar pra vocês aqui! Direitinho! É coisa de amador, né? É! Eu quis trabalhar no nosso... 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 Eu quis fazer assim... Olha! Ó! Ó! Fostelanos, né? Estão muito... Muito bonitos! Aham! 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 Se o pessoal quiser vir aqui... Ó! Pra levar uma lembrança... De recordação... É que como eu tô indo, né? Então... Não posso pegar alguma coisa... Mas... Quem sabe na volta... Se eu voltar, né? E eu passar por aqui no horário... Que der pra ir comer... Quem sabe... Não! Não! Vou levar uma coisa aqui... Não! É que eu tô meio não bebo, né? Tem frango caipira... Todo dia, tá? É! Puta! Legal! É! Beleza! Maravilha, hein? Restaurante Sabores de Minas... DR 251... Olha aí, ó... Reserva de Salinas... Reserva de Salinas... Chão de bola... Cantinho do churrasco... Então, ó... Tem a cachaçaria aqui, ó... Tem um negocinho aqui, ó... Beleza? Restaurante Sabores de Minas... Eu sou... Brito... Filma ali fora ali agora... Falou bem, obrigada! Falou de nada, viu? Tudo bom pra você, viu? Tá... Olha aí... Local super agradável aqui, pessoal! Pra vocês parar aqui pra comer... Ó... Pra vocês descansarem... da viagem, o que você estiver fazendo aí mesmo pra lugar super familiar lugar bacana ó, um arzinho fresco e o Zener está ali no restaurante sabores de Minas BR251 BRZNER vai ficar show, hein e isso aqui é o postante que nós estamos viajando Fox vamos fazer o propaganda do Fox aqui é o Fox 2.0 do Zeneres aqui é o meu papo ali olha o negócio aqui tá punk essa aqui tá é o GPS tá até ligado, esqueci ali o meu suporte aqui é onde eu coloco a câmarazinha minha câmera multilaser Sportcam Sportcam da Multilaser essa aqui mais vai o que que vai ficar boa o fogão, tá uma bagunça aqui motorzão ó 16 balvas ZTEC então agora já comemos agora tá tudo no esquema e é o seguinte vamos partir agora em direção a Jaguacuara vamos pousar por lá pousar a Paraná com a ajuda de Deus logo mais estaremos lá a minha vizinha ainda quer chegar lá tem várias motocas ali o pessoal gosta de uma motoca carrinha e aí ó restaurante sabor de Minas se o pessoal estiver passando por aqui ó quiser vir conhecer o pessoal aí comer uma carninha churrasquinha só passar por aí valeu eu sou o Britão tá sou amador né tô fazendo isso daqui porque eu acho mal barato eu curto essas paradas de né eu comecei com moto eu tenho moto e comecei a colocar uns videozinhos lá também não curto eu curto sempre o pessoal que anda de moto né curto pra caramba e eu tenho minha moto e ando de moto eu ando com a filmadora capacete tem vários vídeos mas eu não subo ele no YouTube alguns que eu coloquei lá mas que não pegou ninguém curte eu também não tem problema não aí resolvi fazer essa viagem entendeu fui pesquisar lá e tal esse negócio aí vi os vídeos do Xande lá e aí acompanhei entendeu algumas viagens deles entendeu pelo YouTube aí fui marcando descoordenado tudo certinho direitinho e aí tô vindo acabei né fazendo tô fazendo essa rota aí que ele fez e tô parando nos pontos que ele para parei aqui já no Sabor de Minas e vou parar lá na só que eu vou já botou uns guararap né aí de já com a quara pra lá eu não sei onde eu vou parar né mas com certeza eu vou em algum lugar eu vou parar fazer nada tá tomando uma aguinha ali de boa lá e eu sou o Britão vou colocar a câmera aqui eu sou o Britão hein Britão umas paradas deixa eu ver então vamos parar esse vídeo por aqui 10 minutos Deus abençoe a todos aí Britão nas paradas fui a todos aí um